O motorista quis dar a versão dele dos fatos. Não está sendo da forma como estão colocadas as coisas de fato verdadeiras. O circuito de segurança registrou a agressão. Primeiro um bate-boca, depois ele empurra a síndica ao tentar sair pela porta. Cristiano conta que tudo começou porque ele pediu a prestação de contas da gestão do condomínio. Ela nunca prestou conta e ela sempre ficou missa na prestação de contas. E acabou gerando todo esse conflito porque quando nós vamos pedir a prestação de conta tem a retaliação da parte dela. O motorista diz que está arrependido. Eu liguei para o esposo dela, me retratei com ele, pedi desculpa pelo ato que eu tinha feito. Ele foi uma pessoa muito educada comigo, uma pessoa tranquila. Eu não quero viver num lugar que eu não tenho paz. Nós moramos em coletivos. Então acaba trazendo uma imagem negativa para onde nós moramos. Até porque esse lugar já é um lugar muito hostil. Nós falamos com a síndica por telefone. Ela conta que ainda está muito traumatizada com a situação. Deu uma crise de plano tão grande que ninguém quer ficar no meu lugar. E se eu tiver que descer para lá e ele aparecer, é meu medo dele botar a mão em mim de novo. Eu não quero nem que o senhor não chegue perto de mim. Cristiano também registrou um boletim de ocorrência. Ele diz que arrombaram o apartamento dele e furtaram vários objetos. O motorista também está com medo por causa da situação e pediu as imagens para saber quem fez isso. Já tem quatro dias e eles nunca me deram esse vídeo das pessoas entrando lá, porque lá tem cama interna e externa. A síndica diz que nada teve a ver com o ocorrido. E aí